Temos a equação menos 5x mais 4y igual a 20. E pedem-nos que encontremos as interseções com os eixos coordenados. Temos de encontrar as interseções com os eixos. E depois usá-las para representar esta reta no plano de coordenadas. Depois representar a reta no plano. O conceito de interseção refere-se ao ponto onde a reta intercepta o eixo dos x e dos y. E vou dar nomes aos eixos. Este é o eixo dos x e este é o eixo dos y. Quando interceptamos o eixo dos x, o que acontece? Qual é o valor de y quando estamos no eixo dos x? O valor de y é zero. Não estamos acima nem abaixo do eixo dos x. Vou escrever isto. A interseção com o eixo dos x é quando y é igual a zero, certo? E pela mesma lógica, qual é a interseção com o eixo dos y? Qual é a interseção com o eixo dos y? Se estivermos sobre o eixo dos y, qual é o valor de x? Não estamos nem para a direita nem para a esquerda. Portanto, o valor de x tem de ser zero. A interseção com o eixo dos y ocorre quando x é igual a zero. Para calcular as interseções com os eixos coordenados, assumimos que y é igual a zero nesta equação e calculamos x. E depois assumimos que x é igual a zero e calculamos o y. Quando y é igual a zero, quanto dá esta equação? Vou fazer a cor de laranja. Dá menos 5x mais 4y, mas acabámos de dizer que y é zero. Portanto, 4 vezes zero é igual a 20. 4 vezes zero é zero. Não precisamos descrever sequer. Vou reescrever. Menos 5x é igual a 20. Dividimos ambos os lados da equação por menos 5. Os menos 5 cancelam-se. Foi precisamente para isso que dividimos por menos 5. E isto dá x igual a 20 dividido por menos 5, que é menos 4. Quando y é igual a zero, vimos isso aqui, x é igual a menos 4. Se quisermos representar este ponto, pomos sempre a coordenada x primeiro. Seria o ponto menos 4, zero. Vou representar isso. Fica 1, 2, 3, 4. Menos 4. E o valor de y é zero. O que significa que o ponto é precisamente aqui. Esta é a intersecção com o eixo dos x. y é zero e x é menos 4. Reparem, estamos a interceptar o eixo dos x. Agora, façamos precisamente a mesma coisa em relação à intersecção com o eixo dos y. Assumamos que x é igual a zero. Se assumirmos que x é igual a zero, ficamos com menos 5 vezes zero, mais 4y igual a 20. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Portanto, podemos eliminar isto. Não se esqueçam. Estamos a resolver a equação assumindo que x é igual a zero. Estamos a fazer a intersecção com o eixo dos y. Fica, então, 4y igual a 20. Dividimos ambos os lados desta equação por 4 para eliminar este 4 e dá y igual a 20 sobre 4, ou seja, 5. Assim, quando x é igual a zero, y é igual a 5. Então, o ponto 0, 5 é representado nesta reta do gráfico. Vejamos. 0, 5. x é zero e y é 1, 2, 3, 4, 5. Reparem. Quando x é zero, estamos mesmo sobre o eixo dos y. Esta é a intersecção com o eixo dos y. Aqui. E para representar a reta, só precisamos de dois pontos. Basta que unamos os pontos para termos a reta. Vou unir os pontos. Vou tentar traçar esta reta tão direita quanto possível. Acho que consigo fazer melhor do que isto. Vou traçar a reta tão direita quanto possível. Aqui está a representação gráfica desta equação. usando a intersecção com o eixo dos x e a intersecção com o eixo dos y. Arebbeio Vitor Verde 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 Vitor Obrigado.